Olá meus web-espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo a gente vai ver o episódio 3 do jogo ZOO História Interativa, lembrando que você pode conferir os outros dois episódios aí no canal Vou deixar o link fácil aí para vocês acessarem Então vamos clicar aqui Agora o episódio vai ser na floresta Vamos ver o que vai acontecer aí nesse episódio ZOO, você está bem? Sim, estou bem, o que aconteceu? Você desmaiou, eu encontrei você e te trouxe para casa Onde você estava na noite passada, ZOO? Fica aqui, fui a uma festa Desculpe Roger, fui a uma festa da escola na floresta Uma festa? Todo mundo estava lá, Roger Alguém deve ter colocado algo em sua bebida, ZOO Que irresponsável? Meu pingente Você não estava com ele quando te encontrei Não se preocupe, ZOO, nós compraremos outro Você não entende Minha mãe, antes de morrer, me pediu para cuidar dele Fique tranquila, ZOO Pôr na estação, ver se alguém relatou um roubo na festa Enquanto isso no colégio Todos os anos apresento este teorema na minha aula Novamente com este problema impossível Silêncio Silêncio Ninguém nunca o resolveu, mas a minha oferta ainda está de pé Quem conseguir resolvê-lo, não precisa fazer a próxima prova ZOO Você quer resolver o problema? Não sei como, eu posso tentar E agora qual das opções a gente escolhe, eu posso tentar Está bem Concentre-se, você consegue Daí, será que ela vai conseguir? Opa, algo está acontecendo aí Ela lembrou lá no Você está bem? Sim 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3 A solução é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3 Não? Sim Sim, sim, está certo Como você resolveu esse problema? Não sei Foi tudo muito estranho Eu me concentrei e várias imagens apareceram na minha frente Entre elas, via solução Não entendo Incrível Você teve visões como essa antes? De novo não, Francis Por favor Sim, eu tive um sonho Agora que falou, tive um sonho estranho na primeira noite aqui Viu Lucas nele e ainda não o conhecia Ei, Francis, e a tarefa que você me prometeu Bruce, olá É a segunda vez que eu lhe digo Aquele pelo jeito é um dos valentões da escola Desculpe, Bruce Eu ainda não terminei Você acha que pode fazê-la quando quiser? O que está acontecendo aqui? Você pode passar pelo menos um dia sem perturbar ninguém, Bruce? Agora chegou o herói Ninguém te chamou aqui, perdedor Tem certeza que quer mexer comigo, Bruce? Como queira, aberração Obrigado Tudo bem, Zu? Incrível o que aconteceu hoje O que foi isso, Zu? Você tem algo a nos dizer? Zu, desculpe Onde está o seu pingente? Não sei Como você não... Como você pode não saber? Alguém roubou na floresta O que? Zu, temos que encontrá-lo Matt, aí está você Como está Roger? Você sabe onde está Zu? Após o roubo, deveria vir direto da escola para casa Sim, claro Ela está estudando com os amigos Não se preocupe Se falaram com ela, por favor Diga-lhe para não ficar até tarde Este é o lugar onde aconteceu Ei, colega de quarto Aqui o chefe está preocupado com você Está viva? Você diz onde você está ou não responde? Vou escolher a primeira opção Não é engraçado Estou bem, procurando o pingente da minha mãe De novo na floresta? Não posso te acobertar muito tempo aqui Quero que te pegue Está bem ou não obrigado? Não obrigado Estou bem, obrigado Bem, o pingente não está aqui Droga Podemos voltar? Este lugar me dá repios Espere um minuto, Carla Eu tenho que te contar uma coisa Investiguei seu pingente E encontrei algo que você deve saber A pedra de seu pingente É parte de uma história de Salomons Creek Salomons Creek é a cidade Uma história de lobisomens Francis Ninguém levará a sério Suas histórias paranormais Já basta, Francis Conte mais Bom, aqui não vai dar o conte mais Porque precisa de 20 esmeraldas E a gente só tem 15 Então vamos no já basta, Francis Está bem, Fran Conte-me outro dia Onde você está, Azul? Você deveria estar aqui E o lobo aparece Opa, o que será que vai acontecer agora, hein? Terminou as suas decisões Você contou o seu sonho Você e 70% dos jogadores escolheram isso Você disse a match onde estava Você e 83% dos jogadores escolheram isso Você não leva Francis a sério Você e 86% dos jogadores escolheram isso Continuar Como você avalia este episódio Vou colocar aqui Está ficando interessante Vou colocar um 4 aqui Continuar Bom, então vamos encerrar por aqui E daqui a pouco a gente volta Com mais um vídeo Com o quarto episódio Agora a gente viu na floresta E o próximo episódio Será suspeitas E aí E aí E aí E aí